Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Wad e a gente tá aqui na atualização do n26 vamos ver qual é essa novidade que ele traz botei para atualizar e vamos dar uma olhadinha eu sou inside então vou tendo algumas coisas antecipadas e a gente vai vendo o que vai acontecendo chegou a primeira finquereira do Brasil para te ajudar a cuidar da sua vida financeira organizar e movimentar é que morre e organizar o movimento e guardar o seu dinheiro não só bebe aos poucos estamos chamando as primeiras pessoas da lista de espera para abrir a conta e se você já está na lista ainda não chamamos você é só aguardar mais um pouquinho que logo vai chegar a sua vez se você ainda não está na lista de espera é só baixar o app se cadastrar e esperar entraremos em contato já está chegando perto de todo mundo da lista a ser chamado né então vão lá se inscreve né e vamos ver eles ele está atualizando mais rápido porque tem muita coisa acontecendo deixa ele terminar que ele está lá para a gente entrar no aplicativo o novo visual vamos entrar como está a área de pixel parece que está tudo mais mais renovado né eu não posso mostrar todas as áreas aqui que já tem o pixi colar e o ler que é recorde esses não tinha escolher as chaves né E aí e aqui a gente tá no space e na aba cartão não posso mostrar nem na primeira parte do aplicativo nem nova cartão porque tem partes que aparece muito dados e não dá para mostrar mas assim o aplicativo já evoluiu mais um pouco tá gente ele tá passando por grandes mudanças e tá breve breve sai de beta quem tá na lista vai ser chamado e você você sabe né então depois que abrir sua conta foi aprovado você vai na aba cartão e solicita análise de crédito ali em três horas quatro horas seu cartão de crédito é aprovado aí você já pede porque o cartão de crédito também deles não paga anuidade nem na conta nem no cartão de crédito é tudo gratuito é legal demais e o cartão de vocês será o cartão novo né totalmente transparente quem quiser faz aí que não vai se arrepender que eu achei o N26 um banco fantástico e ele vai brigar muito assim com o Nubank com C6 que são os maiores bancos né o banco Inter esses são os maiores bancos então ele vai brigar ali ele vai brigar aqui tremendamente pelo espaço dele entra na lista quem não entrou baixo o aplicativo na Play Store né já pelo aplicativo você se cadastra e depois é só seguir o processo de abertura Oi e fazer como disse assim que foi chamado conclui Oi e já solicita análise de crédito eu tenho parceria o vídeo informativo eu tenho parceria com PagSeguro quem quiser alguma máquina de PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal executar essa compra ser feliz Moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás Flash LED sistema operacional Android 4G Moderninha X também são seis links do PagSeguro eu deixo o link do mercado PagPoint Smart com câmera na frente câmera atrás Flash LED sistema operacional Android 4G e obrigado aí a todo mundo que e se inscreve no canal embaixo do vídeo tem a palavra escrever se veja os comerciais para ajudar o canal e que comprar máquinas também que ajuda o canal muito obrigado e vai quem quer o teu cartão e ter a conta e teu cartão de crédito do N26 passa por esse processo Zinho né que eles ainda estão beta o meu é inside eles ainda estão beta você consegue fazer e aguarda assim que for aprovado corre e solicita análise de crédito para ter o cartão de crédito deles que massa tá só um grande abraço a todos se inscreve e comenta